Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Tex, trazendo mais um vídeo no canal E hoje pessoal, voltamos ao jogo do mercadinho, pessoal Roblox Grocery Store Esse game aqui que tem um total de 12 finais e eu já consegui 6, beleza? Então bora em busca dos outros 6 E a minha capivara tá como? Tá bonitona ali, ó Eu vou coletar todo o dinheiro que tem aqui na minha casa Porque tem vários vizinhos meus pedindo favores E esses favores... Oh meu Deus, a porta quase fechou na minha cara E esses favores aí, pessoal, quase sempre consistem em Comprar itens pra eles na mercearia aqui da vila E levar pra eles, né? Gastar do meu próprio bolso Então vamos lá Eu acho que seria uma boa ideia se eu começasse ajudando já o meu amigo aqui Que eu esqueci o nome dele A única coisa que eu lembro é que ele tá suando de tanto trabalhar É o Alfred, né? E ele está construindo um robô, pessoal Tá, beleza Aqui ele vai me pedir pra comprar um cabo pra ele Aliás, se você não viu o primeiro episódio Assiste o primeiro episódio antes de ver esse aqui, beleza? Que aí você vai entender melhor Ô meu querido Alfred, termina o blá 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 aí, meu querido Eu já sei o que você precisa Vamos lá então, pessoal Detalhe que eu tô armado agora, né? Meu amiguinho lá Olha, vocês viram aqui que tem um martelo? Tem um martelo dando bobeira aqui, ó Chegando aqui no mercadinho E aí, meu querido? Qual que é a boa? Vamos comprar aqui, pessoal Arame Não adianta eu comprar um monte de itens por vez Porque eu só posso fazer um final por vez, né? Então vamos lá, ó Ó, um cliente Fale comigo se você quiser comprar isso Eu quero comprar sim, meu querido Aí, ó Ah, você tem um cartão de descontos Eu tenho sim, pessoal Meu cartão de descontos Eu ganhei da Scarlet Quando eu tava cuidando do carrinho do cachorro quente dela Metade do preço Blá 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 E aí? Obrigado por comprar com a gente Na loja loja Eu tô curioso pra saber Por que que a gente vai usar, pessoal A cartinha aqui A cartinha reversa do Uno Aqui, ó Essa aqui, ó A gente chega lá ainda, né? E aí, meu caro Alfred Eu acho que você vai ficar feliz com isso, cara Ele fala Ô, obrigado De nada Me dá o meu final agora Entretanto Sinto muito Novamente Mas parece que eu perdi o meu martelo Tá na minha mão aqui, ó Eu sou muito rápido, cara Você acha que você poderia encontrar o meu martelo para mim? É claro, Alfred Tá na mão já, meu querido Muito obrigado Se eu fosse ele Eu ficaria desconfiado, né? Por que que o martelo tava comigo já, né? Enfim Mas e aí? Ele fala assim Sinto pela inconveniência Acho que ele falou Esse robô aqui está Ele precisa de um cristal mágico Eu costumava trabalhar como um açougueiro Para um cara rico Sim, o cara rico lá, eu sei Ele me deu o cristal E eu decidi usar para o metabot aqui Eu tenho muito desse cristal E já que você me ajudou Eu acho que eu deveria manter Não, eu acho que você deveria ficar com ele Ah, beleza Eu achei que ele ia pedir pra eu buscar o tal do cristal com o ricão Beleza, pessoal Conseguimos fazer o Fixer Upper Ending Aí, pessoal Já são sete finais para a conta E eu acho que o cristal que eu ganhei Esse roxinho aqui, ó Eu vou andar com esses itens todos na mão Porque mal não vai fazer, né? Vou pegar todo o meu dinheirinho aqui Porque agora vai ser a vez de ajudar o cara do Muffin lá O Muffin Man Vamos lá Já estou aqui no Muffin Marte Vamos começar com o meu amigo Muffin Man Que vende muffin por um dólar Pula toda essa conversa aí, meu querido E eu sei que você precisa que eu compre leite Para você fazer muffin, beleza? Chegando aqui na lojinha Então, na loja, loja, né? Nós vamos comprar o leite Que quanto custa o leite mesmo? Custa cinco, né? Mas como eu tenho o cartão de desconto Vai ficar por dois e meio Dois e cinquenta, aliás Dois e cinquenta, perfeito Obrigado por comprar com a gente E vambora Agora, quando eu entregar o leite O problema é que eu não sei porquê O jogo está meio bugado, eu acho Eu não consigo entregar o item para ele de perto Tem que vir de longe, parece, ó Isso, entrega logo para ele O problema é que o leite Não é o único ingrediente que ele precisa, né? Ele fala que precisa de algo fundamental Para fazer o muffin Que é o tal do wrapper Aquela embalagenzinha, pessoal Onde fica o muffin Eu já vi que tem esse item Para vender lá na loja E eu vou para lá agora Eu só estou um pouco preocupado Porque o Muffin Man Me falou que aquele item Está um pouco caro Porque está em falta no mercado E tudo mais, né? Bom, o item está aqui para venda, ó Peguei, certo? O tal do liner aqui, ó Coloca aqui Agora eu quero saber quanto que custa Porque eu tenho vinte e sete dinheiros E cinquenta centavos Conversa com ele de volta Meu Deus do céu, galera Custa trezentos conto E ele fala Parece que você não tem dinheiro Você sempre pode comprar novamente mais tarde Custa trezentos conto, pessoal E o que acontece se eu sair sem pagar? Vamos descobrir agora Ah, não Ele já veio parar aqui, ó Saiu do caixa e veio parar aqui É, galera Infelizmente não teve como não Nosso amiguinho aqui da loja Falou assim para eu Por favor, parar de roubar da loja dele, né? Já que aquela missão ali não deu certo Por enquanto, pessoal Eu comprei aqui a água Porque eu sei que o cara rico Lá da casa de ouro Ele me pede uma água Até essa parte eu cumpri no vídeo passado, né? Porém, depois ele me pede para lustrar o ouro dele Vamos descobrir se eu consigo fazer isso É aqui, pessoal A casa da pessoa mais rica da vila Pessoa não Da capivara, né? Vocês já vão ver Quem não viu o primeiro episódio ainda Esse amigão aqui Ele tem muito ouro, pessoal Carro de ouro Estátua Bloco de ouro do Minecraft Vamos subir ali Fala, seu capivara Qual que é a boa, meu querido? Será que é esse ouro que ele queria que eu lustrasse Ou que está lá embaixo? Não sei Essa capivara aqui Eu acho que é o personagem mais engraçado do jogo Mas enfim Ele fala assim que quer me contratar como funcionário dele E vai pedir uma água, né? Deixa eu pular essa parte Aí eu vou entregar para ele já a água Perfeito Ele fala que demorou bastante Sendo que eu já estava com o item na minha mão Não demorou nada Agora ele diz assim, ó Agora vá polir o meu ouro Antes que ele pare de brilhar Porque eu gosto de ver o meu reflexo no ouro Tá, vamos embora Agora só tem que descobrir se é esse ouro aqui de cima Ou lá de baixo, né? Se você não for, eu vou chamar o meu pai Ele fala Tá bom Não é aqui Não é aqui Deve ser lá embaixo Só pode Polir o ouro Ah, é aqui, ó, pessoal Pilha de ouro Eu posso limpar o ouro para ele Terminei? Ou não? Eu acho que eu terminei Mas eu posso ficar fazendo isso até amanhã Se eu quiser, ó Ah, tem que polir o ouro daqui também, ó Tem que polir todo o ouro, eu acho Talvez o carro também Ó, o carro também, ó Tô polindo aqui o carro dele Pra ficar bem brilhante pra ele A estátua não dá O bloco de ouro do Minecraft também não dá Então acho que é isso Dá mais uma última polidinha aqui, ó Só pra ter certeza que vai dar tudo certo E vou ali em cima completar a missão agora Fala, seu capivara Tamo junto, meu querido Ele fala Ó, meu Deus Você é terrível fazendo isso Mas a mesma coisa ele tá falando Deu errado, galera Eu não fiz o meu serviço direito E ele me eliminou de volta Ó, meu Deus do céu Ei, pessoal Uma dica que o meu bloco de grama deu pra mim É que teria uma passagem para o esgoto E aqui, ó Tem uma tampa de bueiro Onde eu posso entrar Então vambora Deve ter alguma coisa boa aqui no bueiro, né? Será que se eu cair aqui nessa água eu morro? Não, não morro Faz aqui no chão? Não sei Tem teia de aranha aqui Mas eu acho que eu posso com a minha espada, talvez Quebrar ela, não Nossa, tem uma tartaruga, pessoal, ali, ó Presa Como é que faz pra soltar ela aqui? Deixa eu andar pra esse outro lado do esgoto aqui, ó Tem um bilhetinho ali Mas eu tenho que atravessar, pera aí Deixa eu olhar esse lado primeiro 7 barra 10 endings Ah, eu preciso de 10 sinais pra entrar aqui, pelo jeito, né? O esgoto é gigante, pessoal Aqui eu tô vendo que no final desse corredor Tem mais uma tartaruga ali, ó Porém, ela tá num lugar onde eu não consigo acessar, eu acho Minha queridinha, vem pra cá Será que eu tenho que entregar algum item pra ela vir? Pra esse lado aqui, eu tô vendo que tem um negocinho lá no final Que parece ser uma notinha de dinheiro E é mesmo, ó Opa, essa aqui valia 20, pelo menos Esse dinheirinho valia um pouco mais que os outros Tenho 50 agora Aqui tá o bilhete, pessoal, que tava jogado no chão Deixa eu ver se eu consigo ler, ó Não consigo encontrar a minha chave de comandos Eu realmente espero que eu consiga consertar isso Chave de comandos Será que a pessoa perdeu isso aqui dentro do esgoto? Eu tô achando que eu vou voltar aqui no esgoto Com aquela berry super rara lá em extinção Pra ver se a tartaruga se interessa e sai daquele buraco Vambora Tá aqui, pessoal A última planta de berries do mundo Está em extinção E os escoteiros estão protegendo ela Mas eu vou dar um jeito nisso, peraí Pra tirar eles ali de perto da planta A gente vem aqui e derruba essa tenda Que é uma coisa que eu já aprendi no vídeo passado Aí quando eles vierem pra cá Eu vou lá e pego a frutinha Lá vem eles, ó Lá vem eles Enquanto eles vão ficar ali Com a missão de arrumar a tenda Eu venho aqui e pego as berries E com as berries eu vou tentar tirar a tartaruga lá do esgoto Se não for isso, eu não sei mais o que fazer É, com essa aqui que está na teia de aranha Não deu muito certo não, pessoal Vou tentar com a outra agora É, parece que essa frutinha não vai me ajudar É coisa nenhuma, pessoal Porque eu mostro aqui a frutinha pra ela, ó E ela não se interessou, não O céu está um pouco diferente Ou já era assim antes, galera? Tem um Sonic lá no céu Por que ele está apontando uma arma pra mim? Eu não fiz nada pra ele Nossa, galera Mas eu sou um espertão mesmo Quando o seu capivara rico aqui Fala pra ilustrar o ouro dele Ele me dá um paninho Eu preciso usar isso aqui É tipo uma flanela, né? Pra poder limpar o ouro Senão não vai dar certo Eu estava limpando com a mão, certo? Ó, agora sumiu Eu não posso mais polir o ouro dele Porque já está feito o serviço, né? Faz o mesmo com o carro E aí eu vou voltar Dando uma última conferida só Eita, que eu parei no meio, parece? Ah, não, deu certo Ó, eu não consigo polir mais o ouro Então eu acho que dessa vez Eu fiz o serviço direito, né? Vamos subir Tem mais algum ouro pra polir aqui ou não? Opa Ah, não, aqui é pra jogar fora, beleza Seu capivara, ele fala Uau Apesar dos meus comandos Você fez um... Um bom trabalho sob pressão Ele está falando Bem melhor do que os outros Trabalhadores fizeram antes Tá bom Então me dá o meu final aí Como eu disse Você mandou bem Ok? E aí? Não tão bem quanto eu É claro Haha Nossa, que engraçado que você é, né? Entretanto Devido ao seu grande esforço Eu acho que é seguro dizer Que você merece isso Algumas centenas de dólares Nada demais Eu sei Ele me deu dinheiro? E me deu um final pelo jeito, ó Ok I pull up ending Pessoal, olha que legal Estou com oito finais E realmente apareceu aqui no meu armário Um pouquinho de dinheiro, ó Trezentos dinheiros Meu amigo Com isso aqui Eu vou conseguir comprar O... A embalagem de muffin Que eu precisava tanto Para fazer o outro final lá do muffin man, né? Então eu vou pegar esse outro dinheirinho Que está espalhado por aqui E partiu lá para a loja Comprar o leite E a embalagem Vamos embora Além de trazer Trezentos e trinta dinheiros Ainda estou trazendo O meu cartão de desconto Então vou fazer o seguinte Cadê o leite? Primeiro é o leite Peguei aqui a caixinha de leite já, ó Colocou no balcão aqui E vamos comprar Por que ele está vendendo Uma tartaruga aqui, cara? Isso é muito errado Aí ele está aplicando aqui O desconto na caixinha de leite De dez dólares Ficou por cinco Beleza Vou comprar agora aqui, pessoal A embalagem de muffin Que custa Trezentos dólares É muito dinheiro Imagina quanto que vai custar o muffin, né? Se só a embalagem é trezentos Olha lá, trezentos conto, galera Eu tenho... Peraí, eu gastei... Ah, não Ele já descontou o dinheiro de mim, né? Mas ele não aplicou o desconto? O cinco... A metade do preço lá? Ele não aplicou o desconto Eu já entreguei pra ele, pessoal A caixa de leite E agora eu vou entregar pra ele Aqui, não é o cristal Isso aqui, ó A embalagem do muffin, beleza? Tá aí, meu querido Ele fala assim Muito obrigado, é... Thanks a million Ele fala Próxima coisa que vamos precisar É as berries Ainda preciso das berries, né? É lógico Que não poderia ser apenas Dois itens, né? Mas tudo bem Vou lá buscar, pessoal Agora sim, pessoal Pegando aqui as berries Já consegui enganar Os meus amigos escoteiros ali E agora, pessoal Parem para pensar O leite custou baratinho Cinco dólares A embalagem custou Trezentos dólares E além disso Esses muffins aqui Vão ter as últimas berries do mundo Imagina o quão valioso Que vai ser esse muffin, né? Tá aí, meu querido Ele fala Oh, meu Deus Obrigado De nada Dá meu final aí Agora é hora de... Ah, meu Deus do céu O último ingrediente final e secreto Um cristal, ele fala Que contém mágica E pode fazer todo mundo Amar o muffin Beleza Por sorte, o cristal Já tá aqui na minha mão, ó Ele fala Mas eu não acho que você será capaz de encontrá-lo Mal sabe ele que já tá aqui na minha mão, né? Entretanto, se você conseguir Você vai ficar muito feliz, né? Toma aí o cristal, ó Ele fala Muito obrigado De novo De nada Agora eu posso fazer mais dos meus muffins especiais Então vai, agiliza lá que eu quero um pra mim Se eu puder pedir Onde você conseguiu o cristal? Ah, quer saber? Deixa pra lá Foi com o cara ali O vizinho, meu amigo Que tá construindo o robô ali, ó Pegue isso É o primeiro desses muffins Que eu fiz Quando eu descobri essa receita Ok? Pode ser que isso te ajude na sua jornada Conseguimos o final, galera Special Muffin Engine Perfeito Olha que legal, pessoal São nove finais para a conta E já temos aqui o muffin Será que eu posso comer ele? O que eu faço com esse muffin aqui? Nos outros jogos Eu trazia comida E colocava no fogão Mas eu acho que não tem nada a ver, né? Dessa vez Talvez a tartaruga goste de muffin, galera Aquela tartaruga do esgoto Vambora agora Um muffin delicioso Como esse aqui, ó Certeza que ela vai sair daquele buraco lá, né? Por favor, funcione Por favor, funcione Por favor, funcione Por favor, funcione Não, né? Eu acho que ela não deu nem bola Para o meu muffin, pessoal Só perdi meu tempo vindo aqui Tá, então beleza Os únicos mistérios Que faltam eu desvendar São um Essa carta de Uno Para que ela serve? Você aceita o muffin Em troca do pagamento? Não dá nem para colocar, né? E a carta do Uno Também não dá para pôr aqui Eu vou sair com ela Não quero nem saber Ah, ele voltou aqui, galera A questão é Dessa vez Eu estou com a carta reversa do Uno O que você vai falar para mim? Ele fala Espere Eu falei assim para ele Não Ele fala o quê? Aí eu falo assim para ele Uno Reverse Carta reversa do Uno O que? Espere Agora, ao invés de eu morrer Quem morreu foi ele Porque eu tinha a carta do Uno Perfeito Conseguimos 10 finais, não foi não? Ó, apareceu aqui, ó Você ouve uma porta desbloqueando Em algum lugar debaixo da terra Eu sei onde que é Lá no esgoto Precisava de ter um total de 10, né? Finais Para conseguir abrir aquela porta E é para lá que a gente vai Vai ser agora Pega um dinheirinho Vai que eu preciso comprar alguma coisa no caminho, né? E chegou o grande momento De entrarmos na porta secreta 10 barra 10 finais Quem é você, meu amigo? É o Dave? Esse amigão aqui, o Dave De qual jogo que eu já vi ele? Olha que legal, galera O cartaz do Fredbear ali, ó É uma referência para o FNAF, eu acho, né? Tem a cama do Minecraft dele ali Toda empoerada A TV dele e tal O Baller ali Isso aqui dentro de um tubarão Uma mini baleia Enfim Vamos conversar com o Dave E aí, Dave? O quê? Eu estou tão triste O Always Me... Quem sou eu? Ele falou O que tem de errado? Eu falei para ele Os meus ratos Eles estão desaparecidos Ratos? Eu deixei eles saírem Para uma caminhada nos esgotos Como eu sempre faço E eles nunca mais voltaram Ele está falando se era das tartarugas? Eu não tenho visto eles em três dias Tá bom? Não se preocupe Eu vou te ajudar a encontrá-los Ah, eu vou ajudar então? Então eu vou, né? Agora, ratos Eu acho que são as tartarugas Mas tudo bem Inclusive, uma era por aqui que ficava, né? Olha aqui, pessoal Antes eu não conseguia quebrar aqui a... Olha, encontrei o rato Liberei ele, no caso, né? Faltam mais dois Beleza Antes eu não conseguia liberar aquela teia de aranha Mas agora que eu sei que o Dave está procurando pelas tartarugas Eu consigo Beleza Eu vou pegar lá do mercadinho Depois eu pego outro aqui do esgoto Estou aqui no mercadinho Consegui pegar o item Agora, quanto é que eu vou ter que pagar por ele? Será que eu não preciso pagar nada? Ah, eu vou sair Não quero nem saber Ah, eu saí E o amigão ali da loja não brigou comigo O que é muito bom Vamos para o esgoto de volta O primeiro do esgoto eu consegui liberar Esse aqui, ó Dá uma ajudinha para o rato Talvez você pode chamar a atenção dele Com algum tipo de comida Perfeito Eu tenho um muffin aqui, né? Ó, você conseguiu liberar o rato Perfeito Eu acho que ele daí volta para casa sozinho Falta só um, ele está falando Mas esse um que está faltando Na verdade está na minha mão Fala, Dave, meu amigo Olha aí, pessoal Os dois ratos estão aqui Eu estou com o terceiro Ele fala Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado Mais um Eram três só, né? Não, ainda falta algum Pera Como assim ainda falta mais um? Onde que está o outro? Ué Eis que dessa vez eu consigo interagir com o vendedor aqui Vai entender Tá, mas daí Custa 600 conto? Ô, louco Ele está vendendo por 600 dinheiro a tartaruga Mas daí não vai dar Aí ele fala Ah não, mas agora ele está usando, pessoal O meu cartão de descontos aqui, ó Então isso significa que vai ficar por 300, né? Bem, por ter isso Você tem esse item pela metade do preço Perfeito 300 conto Tamo junto, cara Você liberou o rato Agora sim, ó Ao invés dele ficar aqui na minha mão Ele já foi direto lá para o Dave Agora vai dar certo, pessoal Já libera esse amigão aqui de novo Perfeito Ratinho, ratinho Vem cá Eu sei que você gosta de muffin Beleza Agora sim, pessoal É só falar com o Dave Espero que ele me entregue meu final logo, né? Dave, meu amigo Como é bom te ver aí junto com os seus ratos Me dá meu final logo Ele fala Muito obrigado E aí? Você realmente me ajudou Ele está falando Você sabe Eu estava preocupado Que eu nunca mais iria conseguir vê-los novamente Mas agora... Agora você está felizão, né? Eu realmente me sinto aliviado E feliz Obrigado Você deveria ficar com essa coisa brilhante aqui Uma coisa verde brilhante Eu encontrei no chão outro dia Será que ele me deu? O nome do final é Você encontrou os meus ratos Boa Esses são 100% ratos A coisa que o Dave te deu Ele tem poder Ele quer voltar para a floresta Ah É para levar na floresta, então Aqui, galera Chave de comando, ó Eu vou pegar todos os meus itens, né? Por que não? Pega um dinheirinho também Para comprar um suquinho pelo caminho E bora para a floresta Ah, onde que eu tinha visto Era aqui, pessoal Nesse bilhete que falava assim, né? Perdi a minha chave de comando É isso, ó Então, aqui tem dois lugares Isso aqui já tinha Esse negócio aqui, eu não Nossa, olha isso aqui, galera Eu achei que, na verdade Poderia ser os feijões também, né? Ou aquele outro negócio de madeira Mas eu vou entrar aqui, então, ó Está carregando Com a tal da chave de comando Parece que está dando certo Mas o quê? O que você está fazendo aqui? Quem é esse amigão? Tem um monte de programação lá na tela, ó Quer saber? Deixa para lá, ele falou Espere Você tem a coisa que eu preciso Ah, esse aqui deve ser o tal do H4 Que estava perdendo as anotações Ele fala, ok Ele dá um suspiro E fala, ok Eu sou um hacker Ok, hacker Bem-vindo a algo que eu chamo de Cold Space Beleza? Agora, em outra instância do seu mundo Existe um inimigo Ih, vai ter batalha de boss Estou até vendo Ele é chamado de Seria vírus? Estou tentando derrotá-lo por... Já faz um bom tempo Já que isso é muito perigoso Ele é muito perigoso Como você está aqui, eu acho Será que você poderia me ajudar a derrotá-lo? É lógico, cara Já ajudei tantos personagens desse jogo, né? Eu tenho ajudado todo mundo É exatamente isso que eu estou falando Qual é a missão final? Eu perguntei para ele E ele me diz Tudo bem Estou enviando você para a instância Decade Ele vai me teletransportar para outro lugar Ah, não, pessoal Eu parei para ler Aquela mensagem que ele mostrou Quando ele me jogou para fora do game É que esse último final ainda não está pronto Ou seja, o criador do game ainda não completou esse grande final, né? Quando ele fizer isso Aí sim, a gente vai poder retornar Aqui para o jogo do Grocery Store E pegar o décimo segundo final, beleza? Mas eu vou ficando por aqui no vídeo de hoje, pessoal Aproveita aí Se você quiser esse muffin que está na minha mão aqui para você Com a última berry do mundo Deixa um joinha nesse vídeo Escreve nos comentários que você quer o muffin E eu mando diretamente ir para a tua casa, beleza? Pode confiar 100% confiável Então até o próximo vídeo Valeu, galera Tchau, tchau Tchau